Meu bem, eu vejo que esse homem que passa sempre por nós é um santo, homem de Deus Santo quer dizer separado, Kadosh, Kadoshim, homem separado Ele é um santo, mas ele também é homem O fato de ele ser santo não deixa de ser humano Porque até o ponto que eu acho que o que é santo, quanto mais perto de Deus, mais no mundo eu fico Ele é santo, mas tem que seringórdia Ele é santo, mas ele ama Ele é santo, mas ele perdoa Ele é santo, mas ele ajuda Ele é santo, mas ele veste Então ele é um santo, homem de Deus Vamos construir para ele um barco Vamos o que? Ela sai da oferta de pão e vai para a oferta de construção Quanto custa um barco? Como uma cama? Como uma cadeira? Como uma mesa? Como um cantilheiro? Se fosse hoje, teria um ar-condicionado Uma lâmpada de LED Uma cama clean Uma melã 5, 5, 5, 30 mil reais Sim ou não? Não sei como custa Então ela sai da oferta de pão e vai para a oferta de construção Olha para mim Olha o que acontece Ela mesmo sendo rica e corpente Ela não está trazendo sozinha Porque ela e uma vida são uma sociedade Que vão prestar conta O problema de muitos casais É que fazem a coisa sem consultar para eles Ou sem consultar para eles Quem manda na minha casa Ou quem manda na nossa casa é Deus Onde Deus é a cabeça de Jesus Jesus é a cabeça do homem ou não é a cabeça da igreja? Amém, irmão? E dentro, glória a Deus Amém, glória a Deus Mas vamos ver o que é em céu assim no outro dia Quantos olham a Deus? Quando ela sai da oferta de pão e entra na oferta de pão Ela mexe no céu Você não entendeu? Ela sai da oferta de pão E entra na oferta de pão Lá em cima, Deus veio ocupar Deus mexe a igreja por dentro E Eliseu falou assim Cheia assim Procura saber o que ela não tem Sendo horrível, dá uma construção em uma casa Isso ou não? Por que ela não faz uma casa, faz um quarto? Ela tem uma terra do lado, gostou Atrás, mas ela fala no quarto Se eu construo uma casa Ele ia apresentar a Deus, eu disse Deu de um homem forte, se eu trago um quarto, se eu trago uma casa Na minha casa Quando eu construo uma casa Deus está falando lá, se eu trago um quarto Um corpo ali na minha casa Um lugar alto Porque Deus, Ele gosta com você Porque o culto não acontece nessa religião de base Acontece na religião de cima Se olha você com a espírita, não é a religião de cima O milagre vai acontecer Ela vai bater Então eu vou tentar mexer Mexer lá em cima Aí Eliseu falou assim Procura saber o que ela precisa de assim Aí ela disse Tenho dinheiro Tô casada Tenho casa Todo o meu país Não preciso de nada Eliseu disse Não, eu não queria mexer comigo pra nada Vassulha de reino Faz uma CPI Lá vai geracia atrás Aí eles descobrem que ela não tinha Filho Aí eles voltam e falam assim Dizem Eu não tenho filho O marido dela Com falta das redes da batidinha Não tem filho? Não Então ele chama ela E ele ministra Daqui a nove meses Quantos meses? Nove Você vai estar com seu filho no Brasil E quem tem promessa de Deus? Só seis pessoas Quem tem promessa de Deus? Quem sabe a data Que lá no meio que eu me feche? Deus estava dando data Quando você me feche lá em cima Deus já dava Na oferta de Abraão Ainda que Abraão Abraão nunca repetiu uma oferta Nunca Deus deu data Quando você me feche lá em cima Às vezes você está querendo mexer aqui embaixo Você está querendo mexer com gente? Você está querendo mexer com gente? Você está querendo mexer com gente? Você está querendo impressionar pessoas a não parar? Paulo disse Procura te apresentar Adeus Se você se apresentar Eu ainda posso fazer um milagre hoje Eu posso fazer um milagre hoje Na sua vida Deus deu data Aí ela disse Não limpas a tua cérebro Ei De repente Olha a barriga crescendo Deus cumpra ou não cumpra? Olha a barriga crescendo O menino nasceu Sonho realizado? Sim ou não? Aí está escrito assim E o menino? E o menino? Todo crescimento é perigoso É quando o ministério cresce Que a gente tem que vigiar É quando as finanças crescem Que a gente tem que tomar cuidado Lembra? Onde José colocava a mão E Deus prosperava Porque quando ninguém te conhece Você não é analisado Mas na medida que você cresce Todo mundo te analisa Te pondera Te escuta E a pirâmide do sucesso Vai diminuindo Você já não pode falar Não pode falar Ela não pode ir Porque Deus fala Ei Quer andar comigo É do jeito que eu quero Para onde eu quero E como não quero Quem manda é eu Ele não passou a vida com sangue Ele não Ele manda você Aí o menino crê Escute com o pai Leva o menino Lá da fazenda E o menino viu o pai Fazer a calagem da terra Eu vi o menino arado O menino viu Arando a terra Semeou Plantou Vai estar assim Na época da colheita Veio uma dor de Uma dor de E o menino falou Ai Minha cabeça Olha quem chega Ela é grande sonho O diabo veio Em forma de uma dor de cabeça Às vezes ele veio Em forma de mulher Às vezes ele veio Em forma de homem Às vezes ele veio Disfarçado até De obreiro